Fala galera, aqui é mesmo o Marlon Paiva, Ilha Solteira, interior de São Paulo E o vídeo que eu quero fazer hoje, todo mundo tá fazendo, é o Brasil que eu quero O Brasil que eu quero é muito prequito pra nós, homens, muito mesmo, com força Mulher indecente, sem vergonha, que fica como casado Porque não tá tendo mulher aí pra ficar como casado, a gente aí é casado Não tá tendo mulher, tô brincando Só acho, né? Então não, caralho, você que é sua porra desses vídeos aí, você, caralho, você me respeita, tá? Chega, chega desse negócio de vídeo, eu não quero mais saber, tá meu filho? Para de fumar, o Fábio, para de fumar, vem cá Vai pro chefe, me respeita, tá? Tá bom, chefe, você quer a minha equipe, você quer a minha equipe, você quer a minha equipe Você cortou eu, você cortou eu, para de fumar, sabe? Infeliz, vai tomar seu cu, vai meu velho Esse é o Brasil que ele quer, gente Faz de fumar, caralho, de fumar, puta Tô brincando